Minhas amigas, vocês não imaginam o quanto essa flor é interessante. Essa espécie de planta aí, o hibisco, gente, é interessante. E eu, quanto mais eu li sobre ele, mais eu quis saber sobre o hibisco, porque o hibisco vai muito além da beleza. O hibisco, ele é uma flor que tem história, e é por isso aqui que eu vou falar 15. 15 características do hibisco. Eu poderia falar mais sobre o hibisco, mas eu vou falar essas 15, porque eu achei elas sensacionais, e achei que deveria passar pra frente, compartilhar ela com vocês. Então, olha, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa o seu gostei pra não esquecer, porque ele é muito importante pra nós, tá, gente? Mas muito importante mesmo, tá? Funciona aí como um medidor pra saber se vocês estão gostando do conteúdo, ou não. Por isso, até se você não tá gostando, pode dar o seu dislike aí, mas deixa embaixo, tá, no comentário aí, por que que você não gostou, pra gente saber e poder melhorar, ok? Então, ó, primeira dica aí sobre essa planta linda, que muita gente é apaixonada aí por hibisco, é que ela é conhecida aí como mimo de Vênus. Olha que nome mais fofo! E é também conhecida, claro, como hibisco, né? O nome mais popular, ou graxa. Muita gente conhece ela como graxa. E aí você pergunta, mas por que graxa? Graxa de estudante, graxa de soldado. É porque ela é uma planta, gente, que há um tempo atrás, no Brasil, ela era utilizada aí como graxa. Graxa de sapato pros soldados e para os estudantes. Porque, é, um tempo atrás no Brasil, né, algumas décadas aí, a situação era complicada no Brasil e muita gente não tinha dinheiro aí pra comprar graxa e utilizava as flores dessa planta aí como graxa. Então, os soldados e os estudantes aí utilizavam ela aí pra engraxar os sapatos. Por isso ela é conhecida como graxa, ok? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, gente, é que aí essa fofura aí que chamam de mimo de Vênus, ela é originária aí da Ásia Tropical e também do Havaí, tá? E ela tem na categoria aí de até 40 centímetros aí a planta, aí pode ter até 4 metros de altura aí, dependendo da espécie. Então, ela é uma planta, gente, que ela não é, assim, só originária do Havaí, não. Ela é, inclusive, considerada a flor nacional lá, lá no Havaí. Então, isso é muito interessante aí sobre essa planta. Outra coisa muito interessante sobre essa planta é que o hibisco, mais comum aqui de se ver no Brasil, porque tem aí centenas de espécies, é o hibisco rosa sinensis, né? Pelo fato de a flor dessa planta ter sido usada aí para engraxar os sapatos aí, né? Então, por isso, essa é a planta mais popular aqui no Brasil. Outra característica dessa planta maravilhosa é que você sabe aquelas plantas que você compra em viveiro e elas dão uma florada e morrem? Pois é, o hibisco não é uma dessas plantas. O hibisco vive muitos anos e pode ser aí feito outros exemplais através de estaquia da planta, porque é uma planta perene. E a quinta dica, gente, ou melhor, a quarta dica é que quanto tempo dura uma flor de hibisco? Você sabe, gente, uma flor de hibisco dura 24 horas. E aí a gente olha um pé de hibisco, quando ele é já bem estabelecido, bem grande, ele é muito cheio de flores. Então, a gente imagina que aquelas flores vão se acumulando. Não, gente, todo dia tem flores novas mesmo. As flores simples, elas duram em 24 horas. E algumas flores dobradas podem durar aí até 48 horas apenas. Isso é o máximo. Mas ela é muito florífera e pode florescer o ano todo, dependendo do ambiente. Se for o ambiente que ela mais gosta, que é quente e úmido. Então, outra dica é que ela é uma planta indicada para terrenos próximos de praia, pois ela se adapta muito bem em solos arenosos, mesmo que seja aquele solo pobrinho, que outras plantas aí não seriam favorecidas. O hibisco, ele se adapta muito bem a esse tipo de terreno arenoso. Outra dica é que é muito utilizada aí como cerca viva, pois ele tem um crescimento bastante rápido. Então, isso é muito legal aí para quem faz um jardim e é ansioso aí para ver o resultado. As flores, ela é uma ótima planta. Mas outra característica é que pode ser podado, gente, em formato aí de cerca viva ou mesmo bordadura de jardim, mas ela também é muito cultivada aí como planta isolada, né? Até porque ela precisa aí, pode ser cultivada em vaso, desde que tenha aí 40 centímetros aí de profundidade, já é suficiente para que suas raízes se desenvolvam. Outra característica é que suas flores podem ser simples, semidobradas, dobradas ou até em miniaturas. Então, são todos formatos aí belíssimos para você escolher. Outra dica que faz a diferença para o seu hibisco, você comprou aí em viveiros ou até em supermercado para ele se desenvolver rápido, gente, é plante ele com o torrão inteiro, não tire aí o esfagno que envolve a raiz. Retire somente o saquinho plástico, né? E faça o plantio no local desejado. E se puder, proteja ele aí do sol intenso nos primeiros dias e até a sua adaptação aí, né? Ocorra para não ter estresse para a planta e depois, ó, faz uma rega generosa aí logo após o plantio e regue regularmente aí, pelo menos, até que as suas raízes se estabeleçam aí no local escolhido. E lembre-se, você vai proteger ele do sol aí, se você puder, só nos primeiros dias. Ela é uma planta de sol. Além de garantir a profundidade de pelo menos 40 centímetros para as suas raízes se desenvolverem bem, é importante lembrar que o hibisco é uma planta de sol pleno mesmo. Quando eu digo sol, é sol pleno mesmo. Então, isso é muito importante, tá? Para a sua florada ser abundante. Uma curiosidade também sobre o hibisco é que ela é uma daquelas plantas que precisa aí de pelo menos uma poda anual, né? E ela é uma daquelas plantas aí que é recomendada que seja podada aí no final de maio ou então nos meses que não tem R no nome. Ou seja, maio, junho, julho ou agosto. Outra coisa muito legal no hibisco é poder fazer a multiplicação, né? Dessa linda florífera através da estaquia. Você pode fazer aí durante a primavera ou no final de fevereiro. E mais uma dica aí é que ela é uma planta, gente, que apesar dela se desenvolver muito bem no Brasil, ela não é resistente aí a geadas, tá? Então, você tem que considerar isso dependendo da região que você mora. Sua variedade é enorme, né? Com centenas aí. E a mais conhecida é a hibisco, gente. Sabdarifam. É um hibisco que ele fornece aí uma série de benefícios para a saúde como, por exemplo, emagrecer, eliminar gordura, diminuir pressão e entre outras coisas aí. E para finalizar, gente, eu não posso deixar de falar aí que o hibisco ela é uma planta aí que é muito conhecida no Brasil porque é uma flor ela é comestível apesar de no Brasil não ter esse hábito apenas na Europa e ela tem um efeito laxativo e diurético. E além disso é ótimo aí para desintoxicar o organismo combater radicais livres para você adquirir aí a flor dela tem muita vitamina C também ajuda no sistema imunológico ela é antioxidante a sua flor é ótima para a pele para os cabelos porque é antioxidante e a flor é vendida em supermercados farmácias lojas de produtos naturais ou até em pórios e você encontra o chá em saquinhos ou em pó em cápsulas e em sachês também em supermercados. Então, gente, olha como vocês viram ela é uma planta que vai muito além da ornamentação ela é uma planta comestível é uma planta medicinal ela é uma planta aí que tem é uma planta completa e de benefícios para a gente cultivar no nosso jardim. Então, além disso o que eu achei muito interessante é que ela é a flor nacional aí do Havaí e não é à toa né, gente. Olha, eu vou deixar para vocês um endereço aqui um link de um e-book de um amigo meu que tem esse e-book maravilhoso sobre plantas medicinais para vocês porque além do hibisco a gente tem diversas outras plantas que a gente considera que é só ornamental e são plantas medicinais plantas aromáticas que a gente simplesmente utiliza como ornamentação no jardim e ela vai muito além disso às vezes a gente tem uma farmácia em casa e fica utilizando remédios aí que muitas vezes atacam outros tipos aí de enfermidades para a saúde da gente né, outros tipos aí de drogas então a gente pode usar remédios naturais que a gente mesmo cultivou aí produtos orgânicos ok? Então, olha no link que eu vou deixar aí na descrição e no primeiro comentário e aí já sabe se você chegou até o final aqui não é inscrito se inscreve deixa o seu gostei e até o próximo vídeo gente um beijão para vocês tchau, tchau